Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta Striptease – Como conquistar um homem Apresentação – Aprenda a Striptease e desperte a deusa do amor que existe em você. Através deste livro Striptease, desejamos potencializar a sensualidade, autoestima e a felicidade das mulheres, aquecendo e colocando mais amor e paixão nos relacionamentos. Escrevi com muito carinho para as nossas leitoras e alunas. Os textos são baseados na minha experiência de muitos anos como professora de artes sensuais, para facilitar o aprendizado desta dança sedutora e torná-la acessível a mulheres de todas as idades, tipos físicos, principiantes ou para quem quer inovar com técnicas inéditas. Sou escritora, palestrante, profissional da área de saúde, mãe, etc. As mulheres hoje têm a capacidade de realizar com sucesso diversas atividades como profissionais, donas de casa, mães e também podem aprender a usar seu potencial de sedução no seu relacionamento. As mulheres têm o poder de se multiplicar e, por este motivo, estão cada vez mais poderosas. Nossa missão é melhorar a saúde, a autoestima e a sexualidade das pessoas, tornando mais felizes os relacionamentos. Para nós, é muito gratificante saber que nossos livros e cursos estão influenciando positivamente a vida de muitas pessoas. Procuro de maneira alegre e bem-humorada facilitar as técnicas de sensualidade nos cursos e livros para obter o máximo de resultado em menos tempo e maior qualidade. Nos workshops, podemos observar a transformação das mulheres que se tornam mais alegres, belas e sensuais para a felicidade dos namorados e maridos. Nos cursos Deusa do Amor de Artes Sensuais, que ministro há mais de 15 anos, ensino pompoarismo, massagem e danças sensuais. Meu aprimoramento foi através de uma vida dedicada a pesquisas, cursos e especializações na área de saúde e sexualidade, massagens e danças. Desta maneira, desenvolvi um método inédito em nossos workshops, resultando das constantes inovações que ocorrem em nosso país e trazendo sempre as novidades mais desejadas de outros países. Dedico este audiolivro à Deusa do Amor que existe no interior de toda mulher, seja ela jovem ou madura, e de maneira especial, às nossas alunas, a quem chamo de minhas deusas. Agradeço a atenção e o carinho que elas nos dedicam. Inspirada por elas, foi que escrevi esta obra, desejando também que todas as leitoras usem estes conhecimentos com amor e sabedoria, para que possam ter cada vez mais momentos maravilhosos na sua vida amorosa. Professora Celine, do curso Deusa do Amor. Pela voz de Marta Guerreiro. Parte 1. Introdução Como falar de striptease sem falar de Paris? Cidade que nos inspira e onde podemos encontrar o que há de melhor na arte do striptease, além de aprender mais sobre criatividade e sofisticação na sensualidade. Um fato que marcou a minha vida foi a comemoração do meu aniversário de 21 anos, quando, juntamente com um grupo de amigos, conheci os típicos cabarés parisienses. Fiquei apaixonada pela atmosfera burlesque e pelo glamour das dançarinas de striptease, do típico cancan, com seus lindos trajes emplumados, paetês, perneiras. Um mundo tão feminino, alegre e sexy. O princípio da minha paixão pela música e dança foi quando comecei a aprender piano e balé clássico no início da minha adolescência. Nunca vou esquecer minha primeira apresentação no palco com nossa turma de jazz, com o tema do filme Cabaré, de Liza Minelli. Estávamos no estilo burlesque, vestida de moças de cabaré com plumas e piteiras. Divertimo-nos muito, apesar de nossos pais estarem na plateia. Mesmo durante a época da universidade, continuando o balé clássico, e iniciei outros estilos como flamenco, dança do ventre, samkia, burlesca e as brasileiras. Sou muito grata às minhas mestras e mestres da dança, dentre eles, o inesquecível e grande mestre do balé clássico, Tadeu Morozovich, o qual motivou a menina tímida, descendente de japoneses e brasileiros, a continuar e a persistir sempre na minha dedicação pela dança. Agradeço também às minhas avós Matsui e Adília, e aos meus pais pelo amor, exemplo e educação. Sempre atuaram como grandes incentivadores dos meus estudos, do acesso à cultura e às artes. Como professora, uso todo o meu empenho para dar o meu melhor, preparando nossas alunas a quem chamo de deusas, filhas de Deus. Independente da idade, para mim, são todas minhas meninas, e só me sinto plenamente realizada quando percebo que cada uma delas está desenvolvendo ao máximo seu potencial para usufruir ainda mais de sua vida amorosa, descobrindo os verdadeiros tesouros e segredos da arte erótica para serem compartilhados com um homem de muito merecimento e sorte. Para mim, as mulheres são verdadeiras obras-primas de Deus. Que felicidade quando estamos juntas nos cursos, em momentos só nossos, de intensa alegria e cumplicidade. Momentos em que somos livres para nos expressarmos e sermos nós mesmas para, então, celebrarmos a essência e o poder de nossa sensualidade e feminilidade. Às vezes, penso que Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, dentre outros gênios que retrataram com maestria a beleza feminina em suas obras, bem como muitos maridos e namorados, adorariam ter a oportunidade de admirar suas amadas no auge de sua beleza e sensualidade. São verdadeiras obras de arte vivas e em movimento, as quais eu ouso aprimorar. Este é o meu trabalho, ao qual me entrego de corpo e alma. Para mim, pura arte, encanto e prazer. Dedico minha vida e meu trabalho às mulheres maravilhosas de todas as idades, profissões e crenças, casadas, noivas, solteiras, etc. a todas que buscam mais saúde e uma vida amorosa mais intensa. Este audiolivro não tem a intenção de substituir as aulas presenciais, que são essenciais para quem quer se aprimorar nas danças sensuais. Mas desejamos que este audiolivro leve, propicie mais criatividade e entusiasmo na prática do striptease às nossas alunas e leitoras, para que se tornem cada vez mais atraentes e sedutoras. Desejo muito amor, saúde e felicidade para você, querido ouvinte. Mantenha este audiolivro sempre perto de você. Ouça atentamente e muitas vezes seus textos prediletos. Treine muito. Vai ser um sucesso. Venha ser uma de nossas deusas. Vou adorar conhecê-la pessoalmente. Até breve. Com todo o meu carinho e dedicação, Selene Striptease A arte da sedução O striptease é uma fantasia sensual desejada pela maioria dos homens. Encante o seu marido ou namorado realizando esta homenagem muito especial para o seu amado e tenha certeza que seduzir através dos encantos desta dança será um prazer também para quem a pratica. Todo homem deseja uma mulher muito especial. Para isto, é necessário inovar sempre a vida sexual. O striptease, hoje, tem uma grande importância na arte de manter a paixão e o desejo do casal. As mulheres que possuem diferenciais na sua sexualidade, além de obterem mais prazer, também protegem seus relacionamentos, muito mais do que aquelas que deixam a vida sexual cair na rotina. Hoje, as mulheres buscam o brilhantismo na vida profissional, familiar e amorosa, além da saúde e da beleza. Mas é essencial também buscar o seu próprio prazer sendo criativa, quente e sensual. Então, ouça e divirta-se, descobrindo novas maneiras de seduzir. Prepare-se para brilhar. Seja você a estrela da sua vida. O poder do striptease O striptease faz a mulher tornar-se mais sedutora e criativa, independente de sua idade e tipo físico. Esta arte aumenta o seu poder de sedução e autoestima. Aquece a relação mesmo que o casal tenha anos de convivência. Aumenta a motivação e a cumplicidade, eliminando a rotina e trazendo novidades na vida sexual, além de prolongar o prazer. No namoro ou noivado, gera maior confiança ao homem que terá mais certeza de sua escolha, certificando-se de que terá no futuro uma mulher quente e sensual como eles sonham. Este é um dos maiores desejos de um homem, que quer se comprometer com uma mulher. Muitas pessoas pensam que o striptease é para excitar o homem, mas, na realidade, a mulher também fica mais excitada quando dança com sensualidade, provocando e seduzindo. O striptease proporciona mais feminilidade, graça e sofisticação. Melhora a postura, proporcionando mais elegância, tornando os movimentos e a linguagem corporal mais atrativa para o sexo oposto. Esta dança sensual é uma maneira maravilhosa de celebrar a alegria de ser mulher em todas as idades, desde a juventude até a maturidade, ensinando a mulher a valorizar os pontos fortes da sua própria beleza, assim como usar com mais confiança o seu poder de sedução. Autoconhecimento é um dos resultados desta dança, onde as mulheres entram em contato com seu imenso potencial de sensualidade, por tanto tempo reprimido, na maioria das mulheres, por questões culturais e familiares. O autoconhecimento traz novamente a mulher para sua verdadeira natureza, que é ser feminina e sensual. A linda história do striptease O striptease, como diz o nome em inglês, significa seduzir e provocar enquanto se tira a roupa, ou seja, é a arte de se despir de maneira sensual. É muito antiga e vários trechos bíblicos têm citações da época do rei Salomão, onde são descritas cenas da beleza da mulher amada dançando e retirando seus véus. A mais conhecida é a dança dos sete véus, com seus mistérios e sedução. Na Europa, no final do século XIX, se desenvolveu em Paris um período com shows repletos de erotismo que levavam ao delírio as plateias masculinas. O entusiasmo continuou no início do século XX, em especial no bairro de Pigalle, frequentado por artistas e boêmios, que lotavam as casas noturnas de espetáculos como teatros burlescos, boates e cabarés. Nestes palcos, surgiu a dança de estilo alegre e sensual dos cancãs, com suas saias, corcelês e perneiras. Também havia as dançarinas de estilo mais exótico e misterioso, como a famosa Matahari, representada no cinema por Marlene Dietrich. Foram estas mulheres à frente de sua época que, com sua coragem e ousadia, são consideradas as grandes precursoras do strip moderno e tornaram marcante o clima de sedução da Belle Époque. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.